Bom dia, olá, boa tarde, boa noite. Olá pessoas, mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, sou o Yuka. Bem, o vídeo agora é um F, mais um F, da vez agora de um anime, não é de Star Wars. E o anime da vez é Natsumi Iujinchou-san. Episódio 8 do Iujinchou-san, eu gostei bastante dessa frase do episódio 8. Vou gravar a tela pra vocês verem a imagem do tio Natsumi, nosso colega. Nessa bela frase onde ele tava num trem, viajando pra encontrar um amigo, se eu não me engano é um amigo. Mas é isso aí, a frase que ele fala nesse episódio 8 é a seguinte. Só um momento separa um encontro de uma despedida, mesmo assim guardo todos eles com carinho. Só um momento separa um encontro de uma despedida, mesmo assim guardo todos eles com carinho. É uma coisa contextual, né? Ele tem ali um momento de afeto por alguém que ele tem muito carinho, né? E ele tem um encontro que é muito breve. Esse encontro, ele é um encontro intenso, mas ao mesmo tempo um tanto triste. Por quê? Porque a despedida é iminente. É uma despedida muito direta, né? É tipo, não tem como você ficar ao lado da pessoa que você está, que você tem afeto. E aí a conclusão. Guardo todos esses momentos efêmeros e singelos e curtos e breves com carinho. É uma frase linda. Por isso que eu fiz ela, por isso que eu peguei ela. Ela não é grandemente filosófica. É uma frase poética e muito bonita. E a Natsumi fala ela por um contexto, né? Obviamente é um contexto interessante porque o anime ele é essa vibe, essa aura positiva. Essa aura de, digamos, relações humanas amorosas e afetivas. Com muita conexão e muito vínculo. Embora muito atrito, muita dificuldade para conseguir se manter e sustentar as relações de maneira harmônica. No entanto, é muito legal. Então, temos aqui um momento. Esse momento aqui, ele tem que ser bem, assim, instantâneo mesmo. Tem que ser uma coisa que corta as coisas ao meio e divide. Uma coisa para lá, uma coisa para cá. Então, por exemplo, você está às 5 horas, até às 5 horas da tarde com alguém que você, por acaso, pode estar ao lado. E você tem afeto, gosta, tem, às vezes, relacionamento com a pessoa. E depois disso, você é separado do encontro. Simples assim. Porque você tem alguma outra obrigação. Alguma outra responsabilidade. Uma força outra que te afeta e te faz ser arremessado da situação, ser retirado da situação e encaminhado para outra coisa. Então, você não tem mais aquele instante, aquele local de conforto, de, digamos, de harmonia. E esse momento é aquele instante de cisão. Não é o tipo, ah, estou planejando e depois, quando acontecer, eu já estou superado, já vou bola para frente, novo movimento, o futuro que vem. Não, é um movimento de trauma, é um movimento de conflito, é um movimento de, até certo ponto, uma cisão violenta. Então, uma cisão não... Não consentida. É um tanto quanto triste, entendeu? Não é consentido. Então, esse momento que separa o encontro, que é você estar ao lado, da despedida. Pode ser uma morte repentina, pode ser um afastamento por uma crise familiar. Pode ser um afastamento de, não necessariamente morte ou vida ou crise familiar, mas pode ser uma coisa tipo, uma emergência. Uma força outra que te puxa ou puxa o outro para uma outra relação. Tipo, você tem um grande amigo que está do lado dele, está numa ótima conversa, mas do nada ele descobre que tem um trabalho pendente no patrão dele, que é imediato, que ele vai arrumar esse negócio. E simplesmente ele tem que sair fora, entendeu? Porque não pode. Então, esse instante, esse momento é muito repentino, é muito brutal. E essa cisão, ela é o encontro e a despedida, ela é tipo óleo e água, uma coisa não funciona junto com a outra, elas não se misturam. Se você tem um encontro, você tem uma permanência ao lado, uma permanência positiva, uma permanência que é necessariamente calorosa. E a despedida é sempre o oposto, é quando o seu calor é sugado, quando o seu sangue é sugado. Bom, sangue não necessariamente, mas quando você tem essa agressão da situação, do contexto, que ao contrário do encontro é a completa não comunicação, entendeu? A perda de contato com aquilo que estava ao lado. E é isso, é esse instante que é o instante X, que é o instante de um segundo, às vezes, ou de um percurso de um momento. No momento pode ser estendido em alguns minutos, em algumas coisas assim, mas é uma coisa muito breve, muito concisa e muito repentina, entendeu? Não é uma coisa planejada, entendeu? É um encontro que por acaso acaba, é um encontro que pode ver que tem até horário para acabar. Mas a despedida é sempre uma despedida. E ela leva aquela situação anterior, que era a situação de conforto, a situação de felicidade, a um outro estado, que é um estado de desconforto e talvez infelicidade. Porque a despedida é uma ansiedade, uma agonia. Então ela é dolorosa. A despedida tem que ser entendida como dolorosa nesse sentido. Pode ser até uma despedida assim, de esperança, ou uma despedida de, por exemplo, necessária ou até desejada. Pode ser que você tenha uma despedida ali, tipo, ah, eu não suporto mais ficar perto dessa pessoa. Então você pensa, só um momento separa o encontro de uma despedida. E essa despedida, ela pode ser positivada se caso a pessoa que estivesse despedindo de você entender que a situação, em vez de ser confortável ou calorosa, é completamente oposta. É insuportável, asfixiante, é desesperadora. Acontece também. Você pode estar ali numa situação onde você está casado, e esse casamento é um inferno em vida. E a despedida é mais mesmo um prêmio que você ganha. É tipo, ganhei na loteria. Finalmente estou livre dessa pessoa. Mas ainda é um momento, né? Tem um momento de cisão, onde aquele encontro, que no caso aqui é entendido como um encontro extremamente nefasto, extremamente degradante, é, o reconforto é a ausência desse contato. É a completa liberdade. Então também dá pra entender desse jeito. Estava positivando demais a frase. Dá pra entender ela de maneira extremamente negativa. Mas no caso do Natsumi, e no caso da outra metade da frase, aí a outra metade força você a ficar com o lado só positivo. Por quê? Porque a outra metade fala o seguinte. Mesmo assim, guardo todos eles com carinho. Você não vai ganhar com carinho, ou talvez até você seja amazoquista e queira guardar com carinho, um relacionamento que fracassou, um relacionamento abusivo, um relacionamento que terminou finalmente, você está até agradecendo que ele terminou. Mas você vai guardar com carinho aquela experiência que você teve de tortura, de ansiedade, de sofrimento? Talvez não. No entanto, se for uma situação positiva de Ah, eu estou com o meu amigo, estou num encontro ao lado de uma pessoa que eu gosto, uma pessoa que de fato me faz bem, aí sim, esse instante que por acaso perdeu-se, foi cindido, foi apartado, repentinamente desfeito, pode ser assim, a conexão se quebrou. Quando essa conexão se quebra, o que sobra é apenas a nostalgia. O que sobra é a memória, é o reflexo. É o, digamos, o vazio. O vazio de não estar ao lado daquilo que te fazia bem. E a única coisa que você pode ter é o eco. O eco daquele negócio que ainda está dentro do seu coração. E nisso você vai guardar esse fragmento, esse momento. E, bom, o momento é aquilo que separa, né? Mas você vai guardar aquilo que foi separado, aquilo que foi positivo, que pode ser um período de tempo grande até, um período de encontro razoavelmente longo, não necessariamente curto. O momento da separação é breve. O momento é aquilo que corta. Mas o que ele está cortando pode ter sido um momento longo, pode ser um casamento, pode ter sido um emprego, uma relação longa com um amigo, pode ser uma relação de longa duração. E essa relação de longa duração ou de curta duração, depende aí da relação em si, vai ser guardada, vai ser armazenada, vai ser protegida dentro de você. Protegida, relembrada, vai ser uma herança, vai ser um tesouro, pode dizer assim. Ela é valorada, valorada. Valorosa. Valorada. Ela tem o valor. Então você vai guardar isso com carinho. Com carinho. Guardar é estar junto a ti. É compor a você. É fazer parte de você. É guiar a sua vida futura. É ser uma luz no fim do túnel, às vezes. Então, esse é a outra metade da frase. No caso do Natsumi, ele está indo para o lado positivo. Mas você também pode pensar que você vai guardar uma experiência ruim, com carinho, para você aprender com ela. Tem isso também. Você pode pensar, não, agora eu tenho experiência, nunca mais vou deixar isso acontecer, eu vou guardar com carinho esse trauma, vou guardar com carinho esse sofrimento. Não é impossível, entendeu? A frase, ela não é... Ela dá para você fazer esse tipo de jogada também. Ela tende para uma positividade, mas você pode usar ela completamente como um recurso que é neutro, bem neutro mesmo. A frase, ela pode ser neutralizada. Quando ela é neutralizada, você pode usar o guardar com carinho, em relação a você guardar elementos completamente corrosivos, ácidos e negativos. Pode ser também. De momentos ruins que você teve na sua vida, e que, por acaso, a despedida foi uma coisa boa nesse sentido, porque você cortou aquilo que estava te machucando. E é isso. Então, essa é a frase do Natsumi. Do Natsumi, o Jinchou-san. E acabo por aqui. É uma frase bacana, bonita, poética, e vale a pena. O anime é divertido também, vale a pena de ver. Quem quiser ver. Embora seja um pouco longo, tenho várias temporadas, né? Mas vale mesmo. E é isso, pessoas. Até mais. Até uma próxima AF de anime ou de Star Wars. Falou, Zé.